Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim, aqui tudo tranquilo E hoje eu vou mostrar pra vocês o dia em que eu tentei fazer um vídeo sobre a MT-03 E conforme vocês vão conseguir ver, não tava dando muito certo Então, após alguns minutos tentando fazer esse vídeo A gente acabou fazendo amigos na beira da estrada Nossos dois novos amigos pararam pra tirar uma foto nesse belo mirante A gente acabou fazendo amizade e levou eles pra conhecer alguns lugares que a gente já tinha passado Esse vídeo não vai ter muita fala, vai ser um vídeo mais de imagens mesmo Eu espero que vocês gostem, beleza? Eu vou acompanhar Lá, ó, ali desce, tem umas pedrinhas. Lá, ó, ali desce, tem umas pedrinhas. Lá, ó, ali desce, tem umas pedras. 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 Lá, ó. Lá, ó, ali desce. 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 E por fim a parada na Tenda do Ungu. Ponto de encontro de motociclistas. Tanto a galera que vem da serra, quanto a galera da capital e região metropolitana. Música Música